Então vamos lá, esta semana com o hino 460, é um hino para as iniciantes da reunião de jovens, é um hino bem assim, trabalhado já no início com as organistas, é um hino fácil, mas requer atenção no dedilhado, requer atenção nas notas idênticas para articular. Vamos tocar ele na máxima, porque é um andamento também que para este hino fica muito lindo, quando as crianças cantam Glória a Jesus, Glória a Jesus com ênfase, melhor é tocarmos na máxima, que é no 88 aqui, já deixei o metrônomo pronto, então vamos lá, olha só. Amém. 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 partes. Agora, a mudança de dedilhado. Mudança. Fazendo isto, você consegue digitar certinhas as notinhas que nós temos na sequência, olha só. Nós temos aqui a mudança de dedilhado, então, troque a notinha aqui, o dedo, né, sobre a nota, e você tem todas as passagens corretamente para você finalizar a introdução. Novamente, nas três partes. Mudança. 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 Pele. Mudança. Tocando tudo junto. Amém. Caprichem nas expressões também, olha só. Meio forte. Meio pior. Crescendo. Crescendo. Que harmonia linda, que arranjo maravilhoso, né? É isso aí, meninada. Estudem bastante, é um hino relativamente fácil, mas tem que observar o dedilhadozinho, tá bom? Grande beijo e participa das nossas aulas. Tô esperando o vídeo de vocês. Deus que abençoe, paz e Deus. Tchau, tchau.